O prazer de Jesus é sempre fazer o melhor para a nossa vida. Eu gosto muito de dizer o seguinte, Jesus, através do seu amor, da sua graça, do seu poder, quer nos dar uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida excelente. Não foi em vão que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente transformar a água em vinho. Isso me faz lembrar de cor, água, incolor, de repente ele transforma aquela água em vinho, o melhor vinho. Todos que participavam daquela festa ficaram surpreendidos, mas como? O melhor vinho no final da festa é isso que Jesus faz, o melhor para nós. Ele tem prazer em dar cor para a nossa vida. E foi muito interessante porque Jesus pega a água, água, simplesmente água, incolor, e transforma aquela água em vinho. Jesus dá cor à vida. É exatamente isso que ele quer fazer com a sua vida. É exatamente por isso que eu faço questão de sublinhar aqui. Jesus é o único que pode dar verdadeiramente cor para a sua vida. Quem sabe você que nos acompanha hoje está com uma vida monótona, sem cor, sem qualidade de vida, sem excelência na sua vida. Jesus quer fazer o melhor por você. Pense nisso. Ele quer transformar a sua vida para o melhor. Olha, não perca a oportunidade de viver na presença de Deus através de Jesus Cristo. Ele sempre terá prazer em transformar para o melhor a sua existência. Deus lhe abençoe. Pense nisso. Viva a verdadeira vida com Jesus, porque é uma vida de excelência e com muita cor. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Agora eu acho também. Eu acho que você tem diasagneja Meetupose cada um ano e o poder. Eu falava antes de noite. Obrigado.